Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai debater o tema desenvolvimento na Amazônia. O mundo inteiro tem sido estimulado a rever, em maior ou menor profundidade, os conceitos e práticas sobre políticas de desenvolvimento. A dívida ambiental avolumou-se de tal forma que já não se pode mais tangenciar o tema. Muito mais em países como o Brasil, dotado de uma região amazônica permanentemente a desafiar governos, gestores, cientistas, políticos, ecologistas e a sociedade como um todo. Após a Rio+, realizada no Brasil, o tema da economia verde vem mudando parâmetros e buscando encontrar caminhos de aplicação para balizar as políticas específicas de desenvolvimento para regiões como a Amazônia. Para nos falar sobre o desenvolvimento na Amazônia, o nosso convidado de hoje do Agenda Econômica é o senador João Capiberipe, do Partido Socialista Brasileiro do Amapá, ex-governador daquele estado. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu acho que é a primeira vez que o senhor vem nesse programa aqui, Agenda Econômica. É possível que sim. Não me lembro de ter participado com vocês aqui uma outra vez. Também é uma satisfação debater esse tema desenvolvimento da Amazônia. Exatamente. Eu sou meio de uma nota só. O meu modelo de desenvolvimento é aquele que combina a sustentabilidade econômica com o meio ambiente e a equidade social. E eu venho batendo nisso há muitos anos. Pois bem, a partir da realização da Rio Mais 20 aqui no Brasil, essa política ou esse conceito ou essa visão chamada Economia Verde vem ganhando um aspecto mais concreto, não deixando de ser apenas uma retórica, digamos, romântica, como alguns chamavam no passado, e vem encontrando formas aplicativas muito concretas e se transformando em políticas públicas. Mas nós gostaríamos de conhecer uma abordagem ampla. Como é que o senhor sustenta a economia verde como um modelo de desenvolvimento, em que medida ela seria aplicável para a região amazônica, para o Amapá em particular? Para o Brasil. E para o Brasil. Veja, eu acho que nós teríamos que retroceder e começar lá de 1992, talvez 1960, com a Conferência de Estocolmo, que cunha pela primeira vez essa palavra desenvolvimento sustentável, que combina fatores econômicos, sociais e ambientais. Mas vamos nos fixar em 1992 com a Agenda 21. Na verdade, são vários produtos, tem a Convenção da Biodiversidade, vários produtos que saíram desse grande encontro, que 1992 é um grande marco na tentativa de mudança do modelo de desenvolvimento fundamentado na pressão exagerada sobre recursos da natureza, ou seja, nesse padrão de produção e de consumo, que foca, sobretudo, o uso de recursos da natureza e que hoje nós já sabemos que esse modelo está esgotado e que está consumindo, na verdade, um planeta e meio para poder continuar nesse mesmo ritmo. A discussão, a esperança em 1992 era enorme de que o mundo fosse caminhar numa outra direção para evitar o que nós estamos sentindo hoje. Claro que lá atrás nós não sentimos as mudanças climáticas, os fenômenos esses que estão ocorrendo diante dos nossos olhos, as incêntes em regiões que antes eram desertas, ou então regiões que inundavam, se transformaram em regiões desertas, os tornados, que a cada ano cresce o impacto provocado e os prejuízos causados por esses fenômenos provocados e hoje já se sabe, em 1992, o mundo da ciência já sabia que a pressão exercida sobre a biosfera estava e iria levar a uma mudança climática e, com certeza, com consequências que nós estamos vivendo hoje, naquele momento era o mundo da ciência, hoje não, hoje os tomadores de decisão, os agentes políticos têm muito mais consciência de que as mudanças que estão ocorrendo e esses fenômenos que estão causando enormes prejuízos materiais e humanos são provocados pelo modelo de produção e de consumo. Eu venho de uma geração que se bateu na dualidade, na luta entre o capital e o trabalho. Foi o que pautou o século XX, as revoluções do século XX, que não é a revolução russa, enfim, que teve uma enorme influência no mundo todo. Era o embate entre o capital e o trabalho. O patrimônio ambiental não contava, até porque se imaginava naquela época de que o patrimônio, o meio ambiente era inesgotável. Eu lembro que alguns estadistas diziam, não, vamos poluir, depois a gente vai despoluir. Só que não contavam com o efeito dos gases na atmosfera, os gases de efeito estufa, que faz aumentar a temperatura na Terra, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, enfim, esses metano, esses gases que nós produzimos aqui com base nos combustíveis fósseis, que é o sustentáculo do modelo, é o uso de combustíveis fósseis. E, bom, aquilo que os cientistas sabiam, hoje já é um conhecimento mais amplo. A RioBas20, depois do fracasso da ECO-92, da Conferência do Rio para o Desenvolvimento Sustentável, que, na verdade, se imaginava que as teses do Desenvolvimento Sustentável se transformariam em políticas públicas, elas influenciariam e conduziriam, digamos, o destino global, elas não aconteceram. Perderam-se 20 anos. Perderam-se 20 anos. Aí nós repetimos na RioBas20, retomamos com outro nome. Não é mais Desenvolvimento Sustentável, é a economia verde. E com um foco mais no desenvolvimento da tecnologia. É verdade que o desenvolvimento tecnológico, ele reduz os impactos produzidos na contaminação, na poluição, há uma capacidade, mas é limitada. A decisão é política. O modelo fundamentado na economia, sem considerar o valor da natureza, que não é considerável, ninguém imaginava, na minha adolescência, na minha juventude, que nós teríamos um problema de esgotamento da água, dos solos, não é? Isso tudo que o senhor está falando tem muito a ver com aquele trabalho do Jorge Eusco sobre entropia, que se refere justamente a esses limites econômicos que acabam sendo impostos pela capacidade do meio ambiente de continuar alimentando essa produção desenfreada. Mas eu queria até lembrar um outro conceito aqui também, regredindo no tempo, para o tempo de David e Ricardo, que é o conceito de vantagem comparativa. E nesse conceito a gente tem a questão da biodiversidade, que talvez seja a grande vantagem comparativa da Amazônia. Mas para a gente não ficar na teoria aqui, vou falar de uma questão muito prática, que é o CBA, lá em Manaus. O Centro de Biotecnologia da Amazônia, que em tese deveria aproveitar essa vantagem comparativa. Quer dizer, é uma contabilidade até hoje não fechada. Alguns cientistas dizem que a Amazônia tem 300 bilhões de árvores, outros dizem que são mais, que são menos. Enfim, 300 bilhões de árvores é uma coisa assim difícil até de conceber. Mas o fato é que o CBA, que foi criado lá em Manaus, até hoje não funciona como deveria funcionar. O pessoal até brinca lá, diz que como na Amazônia não tem elefante, eles chamam de anta branca, ao invés de chamar de elefante branco. Porque não tem o pessoal com corpo de um corpo de funcionários, parece que são estagiários. O regime parece que é gerido pela SUFRAMA ainda. Como é que o senhor acha que realmente o Brasil precisa ter essa visão de integrar a Amazônia e aproveitar realmente do ponto de vista da sustentabilidade aquilo que a Amazônia pode oferecer para o Brasil e para o mundo? Veja, nós temos amplas possibilidades, nós temos uma diversidade enorme de recursos da natureza. Agora, você tem que aplicar conhecimento, você tem que aplicar tecnologia nesses recursos. Para o CBA, a ideia era isso, de buscar conhecimento, reunir competências para poder desenvolver produtos. Mas eu iria um pouco mais longe, porque o problema do desenvolvimento não é de ordem técnico-científica, é político. E nesses últimos anos, nos governos do presidente Lula e na sucessão, a agenda foi a agenda econômica, o crescimento econômico, o desenvolvimento com crescimento econômico. Então, a matriz de sempre baseada na indústria automobilística, essas novas possibilidades, inclusive com um viés econômico importante, com resultados que podem ser medidos e com impactos muito bons na economia, foram deixadas de lado. A nossa matriz energética continua sendo os combustíveis fósseis. E no Brasil, na geração de energia, que é uma boa matriz, que é a hidroeletricidade, permaneceu aí, não desenvolvemos as alternativas fantásticas que esse Brasil, que a biodiversidade desse país tem, que é a costa atlântica, com os ventos que favorecem o desenvolvimento de energia eólica, com uma insolação maior do planeta, para o desenvolvimento de energia fotovoltaica. Ou seja, sair do modelo que está aí, não houve nenhuma preocupação. Eu me lembro que, quando nós éramos da oposição, e que Lula ia na Amazônia, e a turma brincava lá com ele, que depois de três dias lá na floresta, com ar puro, ele começava a sentir saudade lá das chaminés de São Paulo, da descarga. O pessoal dizia, olha, o Lula foi dar um cheirinho lá na descarga do carro para lembrar. Sentia a falta do Tietê. Então, na verdade, o governo do presidente Lula, e a sequência com o presidente Dilma, teve pouquíssima preocupação com essas possibilidades da construção de um novo modelo de desenvolvimento. E agora eu vou para uma questão muito concreta. Eu posso falar isso com a, digamos, com a experiência de quem tentou. Pode não ter dado certo, ou deu certo em parte, mas eu tentei. Depois da Eco 92, surgiu um documento precioso chamado Agenda 21. Eu fui prefeito até 92. E eu já venha muito influenciado pelas teses de Chico Mendes. Chico Mendes foi assassinado dia 24 de dezembro de 1988, quando eu estava assumindo a prefeitura de Macapá. E eu fui muito, muito influenciado por ele. Eu vi vários documentários dele falando de uma natureza que eu conhecia, ele conversando com uma árvore que eu conhecia, mas com uma ideia diferente. Ele dizia, olha, dessa árvore eu posso, se eu tiver conhecimento, se eu tiver tecnologia, eu posso produzir e posso produzir vários produtos, colocar no mercado e gerar emprego para todo mundo aqui e todo mundo vai viver feliz. Isso aí foi, na prática, o Chico Mendes falando aquilo antes da Eco 92. Depois veio a Eco 92 e eu me impregnei naquelas ideias e, em 94, eu fiz uma campanha eleitoral. Fundamentada nas teses do desenvolvimento sustentável, falando para a comunidade que nós iríamos trabalhar um outro modelo de desenvolvimento, que a mineração, por exemplo, é baseada na extração de matéria-prima, que nós iríamos trabalhar aderçamento da cadeia produtiva, dos minerais e da floresta, dos produtos madeireiros da floresta, porque eu me lembro que eu tive uma crise no primeiro ano de governo, só para ter uma ideia do embate que nós tivemos, eu assumi o governo, eu fui na sala de aula, as carteiras eram fabricadas com ferro e fórmica, uma estrutura de ferro e os tampos de fórmica. Vinha tudo de fora. Tudo de fora. E eu digo, mas espera aí, nós moramos no coração da floresta, Macapá é uma cidade cercada de floresta e de água. Eu digo, por que nós não vamos construir as nossas carteiras escolares? E aí começamos a trabalhar a ideia de desenvolver um setor moveleiro capaz de aproveitar a madeira a nível local. Me lembro que nós estávamos em pleno, aquilo é uma coisa fantástica, a história está aí, né? Em 1995, o auge das políticas de mercado, do neoliberalismo, do fim da história decretada pelo Fukuyama, Fukuyama era um economista de origem japonesa, que... Uma origem coreana, mas é americanizada. Coreana, japonesa, enfim. Ele dizendo que dali para frente os mercados iriam regular nossas vidas, o fato de comprar e vender dispensava o Estado. Não sei se nós lembramos dessa história, um pouco meio maluca, mas era assim. E aí eu entro com um programa de governo, baseado nessa combinação. A economia tinha que conversar com o meio ambiente e com a equidade social. Então, os projetos que nós desenvolvemos, todos eles tinham que se ajustar a essa tese. E foi fantástico, né? Porque no meio da floresta, por exemplo, de Macapá, ao sul do Estado, tem o rio Jari, que é um rio que vai até... Nasce na Serra do Tomocumá, que vem descendo até o rio Amazonas. E eu... Então, ali tinha uma área que o projeto Jari, que era do Daniel Ludwig, que é uma história mais... Não sei se eu vou complicar ou se eu vou explicar, mas daqui a pouco eu volto a explicar isso. Vamos falar do projeto Jari, porque senão as pessoas não vão entender aonde eu estou querendo chegar. É, exatamente. Bom, então nós estamos aqui exatamente discutindo com o senador João Capiberibia a questão do desenvolvimento na Amazônia. No próximo bloco, nós vamos discutir disparidades regionais, o projeto Jari, que ele já mencionou aqui, que é importante para entender a mudança de conceitos de aplicação de uma nova modalidade de desenvolvimento. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Legenda Adriana Zanotto